Lucian ou Caitlyn, Lucian ou Caitlyn, Lucia ou Caitlyn, Lucia ou Caitlyn, Lucia ou Caitlyn Acho que eu não tava esperto, até acho que eu não tava rápido já porque eu queria acontecer Nossa, pegou os Minions tudo Ah, mano, eu escolhi pegar o Minion ali, tomei no cu A gente não tá conseguindo farmar nada, ele tá com 6 de farm Isso aqui, tipo, dos 6, 2 foram O Blitz O Blitz abre muita brecha pra esse tipo de agressão Abre muita brecha pra isso, cara Aí o cara foi gankado, foi solado e vai dar o Double Buff Ah, uma tática Dê uma tática pra dar o Double Buff Ah, isso eu uso cura, eu tinha matado esse cara, velho Eu não usei porque eu achei que eu não ia sair vivo de qualquer jeito, tá ligado Que ia ser uma cura à toa O Twitch já tá sem vida, ele perdeu a troca para a... A Karma A Karma quase solou o cara A Karma ia solar ele, sério Tipo, eu aqui e nada aqui seria a mesma coisa O Lee Sin saiu do ult do Kindred, a galera acho que esquece como o Kindred joga Nossa Ótimo A频izando o cara Akanizando o cara E Party Aikenazando o cara Akanizando o cara Oanto, o cara O голос flutu cup Oaxe, pote ambagúnio Ah, valeu, eu matei e fui neutralizado, tipo, pela torre. A torre ficou cheia de dinheiro, agora eu vou lá destruir ela e pegar o dinheiro de volta. Criou o bônus azul ali, pra matar o outro cara, mas... Tá toda a mana e toda a vida, fazer o dragão, e meu time não quer fazer o objetivo. Ele esperou que eu fosse dar meu ele, tipo, foi tudo errado. O blitz atrapalhou todo. Nice, clã! Vamos embora. Vamos embora. Não, 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 não. Mas o faetão tá feliz? Tá feliz! E aí A nada feliz né Nossa véi A tira da Recal Com um milhão de dinheiro no bolso Aí eu tomei no cu Aí você tomou no cu também, cara Nossa, ela sai viva disso, mano O blitz colada nela Nossa, ele estourou Nossa, o Twitch estourou antes Ah, o blitz matou Jesus Cristo, pai, nossa, ela ia sair viva, velho Aí não é viável Vigê Vigê, guys Vitória Mais uma Voltou a seguir, vai mais Vigê, vigê, vigê Tchau, tchau.